Enquanto muitos setores interromperam as contratações por causa do novo coronavírus, os setores essenciais estão correndo para reforçar as equipes. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, prevê o crescimento de 20% no volume de contratações nas áreas de saúde, varejo, alimentação, logística e comunicação. Nós vamos conversar agora com Humberto Casagrande, superintendente-geral do CIEE. Olá, Humberto, seja bem-vindo, muito obrigada por participar conosco aqui desse programa Cidadania. Olá, Roberta, prazer é meu, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. E aí, então, eu vou começar pedindo ao senhor que explique para a gente, então, como vai ser esse crescimento de 20%, né? A gente ouve falar tanto, assim, tem um medo tão grande, né? Do desemprego, da falta de empregos, mas vocês estão prevendo que em algumas áreas vai haver um aumento. Isso mesmo, é que nós trabalhamos no espectro bastante diversificado de setores. Então, nesses setores que estão sendo mais demandados agora, sabidamente, nesta crise, o setor de alimentos, as pessoas estão em casa, estão comendo mais, comprando coisas, o setor de saúde está demandando o atendimento. Então, se é verdade que muitos setores pararam praticamente na crise, como o setor aéreo, também é verdade que outros setores estão sendo bastante demandados. E nós, no CIE, temos um banco de talentos, um banco de dados muito rico, e conseguimos rapidamente recrutar pessoas, apresentar, nós temos também um sistema de entrevista por teleconferência e uma série de outros recursos tecnológicos, que nos permite levar rapidamente essas pessoas para o trabalho. Então, estamos, sim, sendo demandados por esses segmentos, que, de uma hora para a outra, viram o atendimento crescer muito forte, e estamos até relativamente otimistas em poder crescer esses 20%, empregar profissionais de saúde da área de fisioterapia, auxiliar de enfermagem, pessoal de farmácia, na área de alimentação e varejo também, o atendimento cresceu muito, a questão de controle dos estoques, entregas de alimentos. Então, a gente está virando a chave, vamos dizer assim, atendendo mais esses profissionais, sem negar que em algumas outras áreas há um arrefecimento dessas áreas. Mas uma coisa meio que compensa a outra, e, felizmente, podemos oferecer ao jovem brasileiro as oportunidades de trabalho. E, com relação aos estágios, como dá para fazer um estágio nessas áreas, assim, à distância, online, como funciona? Olha, nos estágios, a gente também está dependendo do setor da economia. Por exemplo, em São Paulo, o governador determinou que os escritórios de advogados não poderiam mais funcionar presencialmente. Então, todos os estagiários de direito que nós temos em São Paulo tiveram que ir para o trabalho em casa. Em alguns segmentos é possível o presencial, outros não. Então, o que nós estamos fazendo, fundamentalmente seguindo os protocolos, seguindo os decretos estaduais, porque atuamos no Brasil todo, em cada estado é uma situação diferente, mas, regra geral, nós temos bastante gente trabalhando também. E temos as três situações, pessoas que trabalham em casa, através do home office, pessoas que ainda estão indo nas empresas, e, infelizmente, um pequeno grupo, as empresas acabaram dispensando os estagiários, propondo rever essa situação depois do término aí da pandemia. Então, nós estamos administrando essas três situações. E estão sendo, inclusive, feitos novos estágios? Estão começando estágios agora? Ou só quem já era estagiário que está continuando? Não, nós também estamos começando novos estágios, temos vagas, inclusive, para prefeituras, órgãos públicos, que exigem que se faça um concurso público para esses estágios, e nós temos os recursos técnicos para isso. Hoje não é mais necessário que se faça uma prova aos domingos, numa escola, para participar de um processo desse. Então, nós temos alguns processos públicos em andamento, com as provas sendo feitas em casa, também por teleconferências, recursos são seguros, e muito bem aceitos hoje pelos órgãos públicos. E temos também outras empresas contratando. Isso para o campo dos estagiários. Já na questão do aprendiz, que é um outro segmento, são jovens de 14 a 24 anos que ainda não estão cursando a faculdade. Então, os estagiários estão na faculdade, aqueles que não estão na faculdade são os aprendizes. Os aprendizes, eles spendem 70% do tempo deles na empresa, trabalhando como se fosse um funcionário igual aos demais. E 30% desse tempo, eles ficam conosco dentro das salas de aula, numa atividade de capacitação. Nós temos 850 salas de aula por todo o país, mais de mil professores que estão ali ensinando e formando esse pessoal. O que acontece? Com a pandemia, a maioria dos estados proibiu as aulas. Então, nós rapidamente transferimos esses 30% da capacitação para o ensino à distância também. Então, eles estão em casa, estudando, se preparando e não vão perder as aulas e nem ficar devendo horas para o futuro. As coisas vão se resolver na capacitação totalmente. Já os 70% do tempo que eles trabalham nas empresas, novamente vai depender do setor da economia que eles estão. E existe alguma mudança legal com as últimas medidas provisórias que têm sido editadas? Vocês também estão fazendo alguma adaptação legal com relação a isso? Bom, a última medida provisória que permitiu a prorrogação de contratos, suspensão de contratos de horas trabalhadas também vale para os aprendizes. Então, algumas empresas estão optando também por esse sistema. O sistema reduz a jornada, podendo ser de 25%, 50% ou 70% e reduz também os salários dos aprendizes. Os estagiários não foram contemplados nessa medida porque a lei do estágio é uma lei separada. Então, ela não foi abarcada por essas mudanças. Agora, o aprendiz, como ele é um funcionário CLT, aí sim foi atingido pela medida e alguns deles estão com redução de jornada também. E os estagiários que estão concluindo o processo de estágio que poderiam ser contratados para eles, muda alguma coisa? Esse processo fica um pouco prejudicado. Felizmente, nós estamos no início do ano e geralmente essas contratações ocorrem mais para o final do ano quando há a formatura das turmas. Como nós estamos em abril, maio, geralmente são estagiários que estão começando este ano ou que estão começando o segundo ano de estágio. Porque pela lei um estágio não pode durar mais que dois anos. Então, há uma sazonalidade e a grande massa de contratação acontece no início do ano, inclusive no período de férias em janeiro, fevereiro. Então, esses estagiários entraram, começaram agora, estão interrompendo esse início, mas eu acho que esse aspecto ficará menos prejudicado pelo mês com que a pandemia foi, caiu em nosso colo, como a gente disse. agora, o senhor estava me contando aqui que vocês do CIE estão com uma proposta para o governo de criação de vagas de emprego. Conta para a gente um pouco como seria isso. Isso mesmo, Roberta, nós estamos com uma proposta que julgamos bastante interessante. De acordo com dados do próprio Ministério da Economia, o país vai gastar em torno de 600 bilhões na reconstrução da economia, no atendimento às empresas, aos estados, municípios e à criação de emprego. Na verdade, vai gastar mais do que isso através de ações do Banco Central, BNDES, mas do Ministério da Economia, esse é um valor que está sendo colocado. Nós entendemos que se ele pegasse 1% desses 600 bi, ou seja, 6 bilhões de reais, se dispusesse a criar vagas para o jovem. Os jovens de 14 a 24 anos têm o desemprego em torno de 28, 30%, ou seja, é o dobro da média nacional. Então, eles merecem uma atenção muito grande. E a proposta é muito simples. Um aprendiz para trabalhar em uma empresa durante dois anos, ele custa 30 mil reais. Se nós contratássemos rapidamente 400 mil aprendizes para trabalhar em dois anos, durante todo esse período eles teriam um custo de 12 bilhões de reais. Se nós fizéssemos com que as pequenas e médias empresas recebessem esses trabalhadores, o governo pagasse metade do salário e as empresas pagassem a outra metade, isso custaria 6 bilhões para o governo, ou seja, a metade do valor total. Nós temos somente no CIE uma fila de 3 milhões de jovens esperando por oportunidades. Então, nós conseguiríamos rapidamente, em torno de 30, 40 dias, recrutar esses jovens, dar o treinamento inicial, 60 dias por EAD e colocá-los para trabalhar. Então, seria bom para o país, porque estaria gerando rapidamente 400 mil pagas de emprego, isso tem uma multiplicação muito grande na economia, esses recursos fluem para a economia, multiplicam o número de empregos gerados, seria bom para o jovem que está numa situação de desalento, com implicações para o mundo das drogas, segurança pública, questão do ensino, evasão escolar, todos esses problemas seriam combatidos com essas 400 mil vagas. Seria um custo baixo para o governo e seria bastante eficaz. Quando digo baixo, é claro, relativamente, 6 bilhões perto de 600 bilhões de apenas 1%. Então, essa proposta foi elaborada, nós estamos entregando no Ministério da Economia para o ministro Paulo Guedes, estamos fazendo também via legislativo, temos a satisfação de ter o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um ex-estagiário do CIE, também foi estagiário. Então, ele nos recebeu, está recebendo a proposta e estamos mobilizando várias pessoas que possam nos ajudar, porque entendemos que a criação dessas vagas é de fundamental importância para esses jovens. Agora, isso começaria, esse período de dois anos, começaria depois que for afrouxado, aberto, esse distanciamento social ou seria já desde, já durante a pandemia ainda? Seria durante a pandemia, nós poderíamos começar imediatamente com a vantagem de que o tempo de trabalho deles dos 70% e os 30% de escola, como eu expliquei, ele poderia ser mudado nos primeiros 60 dias. Eles ficariam 100% do tempo fazendo trabalhos em casa, estudando, se preparando. Isso faria com que o período da pandemia já diminuísse substancialmente, nós estamos falando de junho, julho, 60 dias. E depois disso, eles iriam trabalhar nas empresas sem que houvesse necessidade de se ausentar de lá, porque hoje um aprendiz com os 30% e os 70%, então ele trabalha segunda, terça e quarta, na quinta ele não vai trabalhar porque ele vai na escola, na sexta ele vai em meio período. Existe uma interrupção no ciclo do trabalho da empresa devido a essa necessidade de ir para a sala de aula fazer capacitação. De acordo com a nossa proposta, ele usaria esses 60 dias que ele tem que ficar dentro de casa para estudar o tempo todo. E daí, quando acabasse esses 60 dias de estudo, a pandemia também teria arrefecido, ele poderia ir para as empresas e aí não mais tendo que se ausentar para ir fazer a capacitação. Então, entendemos que essa proposta ajuda, inclusive, a resolver também esse interregno em que a pessoa tem que ficar em casa e não pode necessariamente ir para trabalhar. Mas não tem um certo prejuízo também que esse sistema intercalado de trabalhar e depois ao mesmo tempo também se capacitar, que ele vai comparando ali a prática, mas também vai tendo a parte teórica, entendendo como colocar em prática, não tem um certo prejuízo aí de não fazer esse vai e volta? É verdade, Roberto, o ideal é que houvesse essa possibilidade, mas o que a gente está propondo é uma certa adaptação para esse momento de crise, onde as coisas não dá para ser exatamente o desejado, o melhor seria mesmo que fosse feito intercalado, mas é uma solução para resolver essa situação inusitada que nós estamos vivendo e que possibilita então que o jovem preencha o tempo dele e a empresa também o receba de uma forma plena depois para desenvolver o trabalho e sair daquela situação de atraso de produção, problemas, essas coisas que as empresas vão se encontrar quando tudo voltar ao normal. Mas se futuramente depois ele sentir falta de alguma parte mais teórica, de uma capacitação, ele teria como solicitar isso? Existe essa previsão também na proposta? Existe, existe sim, porque nós no CIE temos um amplo programa de ensino à distância e que é muito moderno, amigável, de fácil acesso, então a gente costuma prover para os nossos aprendizes todo esse conteúdo, inclusive temos aula de reforço de português, de matemática, ensino de pacote office para lidar com informática e mundo do trabalho, uma série de conteúdos que a gente pode oferecer, então esse jovem, dependendo da nossa avaliação, poderia ter esse ensino complementado, porque o trabalho deles é acompanhado por pedagogos, por psicólogos, por assistentes sociais, então o CIE tem toda uma rede de profissionais que acompanha esses jovens e isso ajuda bastante, então dependendo do retorno que nós vamos recebendo desses nossos profissionais, nós vamos incrementando esse processo de aprendizagem. muitas das profissões que estão mais crescendo e estão sendo mais procuradas no Brasil tem a ver até com essa questão mesmo de logística, mídias sociais, cibersegurança, vendas à distância, cientistas de dados, inteligência artificial, esses setores que justamente já estavam mais crescendo, eles de certa forma não são muito prejudicados com essa situação, tem bastante campo de atuação ainda com as restrições da pandemia, são áreas que podem ser reforçadas. É verdade, nós temos investido muito nessas áreas, nossos jovens têm recebido análise da evolução do mundo do trabalho, porque daqui 20 anos algumas profissões não existirão e outras novas serão criadas. Então, a gente tem orientado muito esses jovens e também direcionado o nosso conteúdo de aprendizagem para isso. A situação de uma mera intermediação, um serviço repetitivo, todas essas coisas não terão futuro. Nós estamos investindo muito nessas profissões que você mencionou e eu acrescentaria mais uma que é no agronegócio, porque o agronegócio é um dos destaques da economia brasileira. Nós lançamos recentemente o programa do aprendiz no agronegócio e já estamos com mais de mil aprendizes direcionados para a indústria da carne, indústria do açúcar e álcool, para a soja e nesses segmentos também não houve nenhuma solução de continuidade para esse problema. Os meninos estão lá estudando, trabalhando no campo, nas pesquisas, temos conversado com os órgãos de pesquisa também do agronegócio, então existe um campo muito grande de profissões, de oportunidades para esses jovens trabalharem. Uma outra proposta que o senhor já tinha mencionado antes da gente começar aqui a entrevista, que vocês também estão querendo propor que seja feito um título público, explica para a gente como seria isso. Então, nós acreditamos que, como disse, este problema vai ter um custo aproximadamente de uns 600 bilhões. É uma coisa inusitada que ninguém esperava. Então, inspirado em experiências na época da guerra e outras coisas que aconteceram, os países podem lançar um bonde, um título público para financiar isso. O que acontece hoje? o governo vai ter que gastar muito mais dinheiro com isso. Se ele não fizer essas contas de uma forma apartada, separada, nós já temos uma dívida pública grande. Se a gente fizer tudo misturado, quando passar a pandemia, os investidores, o mercado financeiro e as pessoas que trabalham nessa área vão ter dificuldade, vão questionar o que a dívida do Brasil cresceu tanto. Olha, nós já estamos devendo quase um PIB, essa dívida é muito grande. Então, haveria a possibilidade de nós lançarmos um título no valor de 500, 600 bilhões, dependendo da necessidade, e o governo então captaria esses recursos junto aos bancos, aos fundos de investimento, fundos de pensão e a população em geral, de uma forma voluntária. Nós estamos falando de investimento compulsório, investimento voluntário, esses títulos seriam de vencimento em 20 anos e pagariam IPCA mais 2,5% ao ano para o investidor. Com isso, o governo arrecadaria os recursos, poderia suprir as necessidades dos estados, dos municípios, das pessoas que perderam renda, porque o governo está dizendo fique em casa, não saia, ajude a sociedade. Isso exige que se dê uma contrapartida. Se eu dou um comando fique em casa, logo eu vou precisar complementar esta renda. E esses recursos captados através desse fundo, eles serviriam para atender a todas essas demandas que tem a sociedade. Então, nós teríamos um fato totalmente inusitado, inesperado, que não é culpa de ninguém, que nos custaria um valor, que nós teríamos 20 anos para pagar. A sociedade teria 20 anos para pagar esse caso fortuito que nos aconteceu. E entendemos que com isso geraria uma certa tranquilidade nas pessoas para voltar a trabalhar no momento que isso fosse seguro, as empresas teriam suas rendas recompostas, o crédito voltaria ao mercado. Então, nós estamos igualmente propondo este título, que seria uma espécie de uma NBC, Letras do Tesouro Nacional, especial, ou Notas do Tesouro Nacional, seriam, inclusive, negociadas no Tesouro Direto, que as pessoas já têm uma certa familiaridade com isso. Então, isso ajudaria muito a questão do emprego. E entendemos que este projeto está vinculado com o outro nosso, porque no momento que a gente fala, olha, vamos gastar 600 bilhões, como que arruma o dinheiro e invista 1% na criação do emprego. E uma informação importante também é que 600 bilhões parece uma montanha de dinheiro, e efetivamente é, só que se comparado com o nosso PIB, Produto Interno Bruto, ele é em torno de 10% do PIB, talvez até um pouco menos, dependendo do período que você avalia o PIB. E a nossa dívida pública em dezembro do ano passado estava em 4,2 trilhões de reais. Ora, 600 bilhões de reais nessa emissão é menos do que 15% do total da dívida pública. Então, nós acreditamos que esta solução resolveria o problema e as pessoas poderiam pensar como se fosse na vida pessoal da gente. Se nós tivermos um caso fortuito de um acidente, de uma doença na família, alguma coisa que avale as finanças da família, o que você faz? Você toma um empréstimo, paga aquele problema e tem um prazo para fazer isso. E o país não é muito diferente. Então, nós defendemos essa proposta e estamos igualmente levando para as esferas de governo federal para ver se encontramos uma acolhida para ela. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria pedir só, Humberto, dá um recado para o jovem, seja no ensino médio ou que já esteja cursando uma faculdade, que está querendo fazer um estágio, um programa de aprendizagem para poder entrar no mercado de trabalho. O que ele pode fazer? Resumidamente, em poucas palavras, como ele pode tentar fazer o melhor desse momento em meio à pandemia? O melhor conselho que a gente possa dar para um jovem nesse momento é a capacitação. O mercado de trabalho é muito competitivo e quando tudo isso passar e as vagas começarem a surgir, os melhores terão preferência. Então, o jovem deve aproveitar esse tempo para ler, fazer cursos na internet, se preparar da melhor maneira possível. No site do CIE, www.cie.org.br, nós temos 35 cursos gratuitos. Qualquer pessoa, qualquer jovem pode entrar, basta fazer o cadastro, fica cadastrado no CIE e tem acesso a uma infinidade de informações e não paga nada, é tudo gratuito o serviço para os jovens. Então, o conselho que nós temos dado, aproveite o tempo para melhorar a sua capacitação. A pessoa que está mais capaz vai ter as melhores chances nas oportunidades que nós vamos disponibilizar logo, logo. Olha, um ótimo conselho para quem nos assiste. Eu agradeço muito, obrigada pela sua participação no nosso programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, www.senado.leg.br barra TV e também no nosso canal no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário ou uma sugestão para o nosso programa, ligue 0800-612211. Muito obrigada mais uma vez pela atenção e até o próximo Cidadania. e até o próximo